Oi pessoal, eu e a Rafaela, estamos indo na padaria para casa. Não, é padaria de rosto? Ah é, rosto, mas é que é uma padaria que vem dentro do rosto, porque aqui não tem padaria perto de casa. Faz muita falta ter uma padaria perto de casa. E já está a noite. Já é a noite, como vocês podem ver, escurecendo já. É sete e poucos. Eu vou fazer cachorro quente hoje à noite para nós. É por isso que a gente está indo lá agora. Uou! Suíro e o Gabriel estão de par de baú. Já ganha. Gol! Gol! Fala! Gol! Oi pessoal, tudo bem? Ontem a gente foi na padaria, eu e a Rafaela. E hoje a gente está indo no mercado. Nós duas, né Rafa? Oi! O Dan ficou com as crianças lá e a gente vai rapidinho no mercado. Quando a gente voltar, se der tempo, a gente vai dar uma voltinha com as crianças, tudo. Nem sei aonde também, mas a gente vai. Então é isso, gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto